O corpo do empresário Alonso de Araújo, que estava desaparecido desde o fim do mês passado, foi encontrado pela polícia numa mata próximo a Chapadão do Céu. Ele foi morto com um tiro no pescoço. Na semana passada, foi preso o primeiro suspeito do crime. Ontem, o segundo envolvido também foi preso. Alonso Araújo estava desaparecido desde o último dia 31 de outubro. O desaparecimento repentino do empresário fez com que parentes registrassem um boletim de ocorrência na Polícia Civil. O empresário saiu de casa dizendo que ia fazer uma negociação e que voltaria para casa. O que não aconteceu. O conhecido retornou para Jatay, alegando que tinha deixado o Alonso. O Alonso tinha descido do carro, entrado em um outro veículo, desde então não foi visto mais. O delegado que começou a investigar o caso chegou até Lázaro Carvalho, empresário jatayense que levou Alonso até Mineiros para uma suposta negociação. Em depoimento, ele entrou em várias contradições, quando a Polícia Civil começou a tratar o caso como homicídio. Foi representada pela prisão temporária dele e, na delegacia, ele confessou ser o autor do crime e que o assassinato teria sido motivado por uma grande quantia em dinheiro que ele devia para a vítima. Depois da prisão de Lázaro, outras pessoas passaram a ser investigadas. E a pergunta principal era, onde estava o corpo de Alonso? Depois que o Alonso desapareceu, uma força-tarefa foi montada para mobilizar as buscas, que acabaram 18 dias depois. O corpo foi encontrado em uma mata, em Mineiros, sentido Chapadão do Céu. O corpo foi levado por uma caminhonete até a região de mata. Havia marcas de sangue dentro do veículo. Alonso foi morto, segundo as investigações, dentro da casa do comparsa do crime, Jefferson Matheus. Dentro da casa dele, nós já percebemos que tinha uma marca de tiro na parede e que a casa tinha sido pintada, provavelmente para esconder o sangue. Nós descobrimos o carro que transportou o corpo e a gente fez a perícia e constatou que tinha sangue humano. Apesar de ele tentar, ele tentou lavar, mas ainda não conseguiu fugir da nossa prova. Lázaro, preso por confessar a morte de Alonso, até então era empresário no ramo de eventos. Ele também tinha uma loja de roupas conhecida na cidade. Nas redes sociais, ele fazia questão de mostrar os momentos de ostentação em grandes festas da região. E também era bastante vaidoso, como mostram esses registros feitos em academias. Alguém que até o desaparecimento estaria acima de qualquer suspeita. Lázaro era amigo da família, o que revoltou a esposa, que chegou a publicar nas redes sociais um desabafo. Ele devia uma quantia alta, tinha Hilux envolvida, uma caminhonete, 30 mil reais e parece que o Alonso começou a cobrá-lo. E ele não tinha como pagar e ele decidiu praticar o crime. E ele não tinha como pagar e ele não tinha como pagar.